Sentir em nós Sentir em nós Uma razão Para não ficarmos sós E nesse abraço forte Sentir o mar A nossa voz Jorar como quem sonha Sempre navegar Nas velas rubras Deste amor Ao longe a barca Luz que perdeu l'or Amor é vivo Se não c'estes amare tu Não c'estes manchive Amor é vivo L'amor existe quando é nua Estão me avivinando a ti Amor Amor é vivo O teu olhar Um espelho de ar E a vida a navegar Por entre o sonho e a mágoa Sem um adeus sequer Imensamente Talvez no mar Eu feito a espuma Encontro o sal Do teu olhar Foga o que leve O meu amor Música Música heel Amém. Amém.